Esse é o Edge 50 Pro da Motorola, que chega com bordas curvas, estrutura de alumínio e acabamento em couro vegano. Pois então, a convite da própria Motorola, hoje eu estou aqui em Tulum, no México, para apresentar para vocês, em primeira mão, o Motorola Edge 50 Pro, que desembarca, chega no Brasil hoje, dia 16 de abril de 2024. E aí, será que ele é uma boa opção? Confere comigo logo após a vinheta. Vamos lá! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. Bora falar aqui sobre o Motorola Edge 50 Pro, como é que ele é? Pois então pessoal, temos aqui essa estrutura em couro vegano, alumínio aqui nas laterais, um smartphone de fato muito top, um smartphone Pro. Mas será que ele realmente é Pro? Vamos começar diferente, apresentando primeiro as câmeras. Na parte traseira, temos por aqui um conjunto triplo de câmeras, composta por uma principal de 50 megapixels, com OIS, que é a estabilização óptica de imagem, e abertura f1.4, o que me impressionou bastante, até porque essa é uma lente bem clara, daqui a pouco a gente vê algumas imagens. Temos também uma ultra-wide, que também tem função macro de 13 megapixels, e uma telephoto zoom de 3x de 10 megapixels, que chega até 30x zoom digital. Que inclusive até que é legal, viu? Essas fotos que vocês estão vendo agora, são as que a gente consegue tirar com esse smartphone, então toda essa qualidade foi extraída do Motorola Edge 50 Pro. E no geral, todas elas são muito boas. É claro que o ambiente aqui ajuda um pouco, até porque eu estou num hotel maravilhoso, com uma praia belíssima e, cara, realmente um lugar paradisíaco, não é mesmo? Mas enfim, é interessante falar que a Motorola é a primeira marca do mundo a ser certificada pela Pantone, ao entregar fotos com tom de pele real e tela com cores realmente boas e fiéis à realidade. Eu ainda não demonstrei a câmera frontal, sim, a selfie, mas saiba que ela tem 50 megapixels e conta com alto foco, o que é muito bom. E pessoal, as fotos de fato eu gostei, todas elas são muito boas, como vocês viram, o ambiente ajuda bastante, né? Então temos aqui ultra-wide muito legal, temos aqui a câmera principal boa de fato, uma selfie legal que é aberta, mas toda a minha opinião, todas as minhas impressões mudam quando a gente parte para a área de vídeo, a gravação de vídeo desse aparelho não é Pro. As fotos são Pro, mas o vídeo nem tanto. Inclusive, começando pela selfie, se eu tenho uma selfie bem aberta, quando eu coloco para vídeo, ela fica assim. Então, pessoal, essa aqui já é a câmera frontal para vídeo do Motorola Edge 50 Pro. Ela não faz 4K a 60 quadros por segundo, tá? Isso me incomoda um pouco. Diferente do Edge 50 Ultra, que fecha mais a câmera, ela não faz tanto assim, ela é mais ok, não precisa esticar tanto o braço e a paisagem aqui ajuda, né? Como eu falei também, tem alto foco, então olha os detalhes aqui da barba, olha os detalhes aqui do meu óculos. Cara, é uma câmera de fato de respeito. Vamos ver agora as câmeras traseiras. E aí, galera, esse aqui é o Edge 50 Pro, é um 4K 30fps. O vento está deixando o áudio meio doido, mas acho que vai dar para ter uma imagem legal. Mudei para ultra-wide 0,5X. Estou pegando o HD ainda, a imagem também grava no 4K, né? No 4K. Pois é, todas as câmeras não podem ficar, mas apenas 34. Ah, sempre vou. Ó, então fica aí, fica aí, olha aí. Caraca! 13 megapixels, não sei se vai pegar, no caso não venha, mas são 13 megapixels. Agora 1X, ultra-wide e é isso aí. Ah, tem macro também, tem macro. Tem macro, olha lá, os perinhos do Gesson. É isso aí, já deu para testar. Legal isso aí, porque é difícil ter um aparelho nessa linha grave com macro, a câmera wide. É verdade. É isso aí, vamos voltar para o vídeo. Voltando aqui para falar que esse aparelho também tem uma excelente tela de 144 Hz, P-OLED de 6,7 polegadas, praticamente sem bordas, com resolução Super HD e certificação HDR10+. Esse aparelho também tem um áudio muito bom, estéreo, Dolby Atmos, com suporte para Dolby Head Tracking, que está incluído quando você pareia esse smartphone com os novos fones de ouvido, os Motorola Buds Plus, que é uma parceria da Motorola com a Bose, um áudio muito bom. Estou ansioso para testar, ainda não testei, mas passo essa informação para vocês. E esse aparelho vem com o processador Snapdragon 7 Gen 3 da Qualcomm, que lida bem com jogos, vídeos, transferência de arquivos super rápido, etc. Ele chega a ter até 12 GB de memória RAM e, cara, olha só esse smartphone, dá um look nele, não é pesado, também não é extremamente grosso, ele é bem fino, na minha opinião, e é um smartphone que tem 12 GB de RAM, até 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno. Quando a gente fala Pro, a gente pensa o quê? Pô, é o melhor, mas não é o melhor. Nós temos aqui outro smartphone da própria Motorola, que é melhor que ele, no caso, o Motorola Edge 50 Ultra. Pois é, esse carinha aqui, que inclusive, em breve vai sair um vídeo aqui no canal, se é que já não saiu. Por isso mesmo, eu convido você agora a se inscrever aqui, habilitando o sininho das notificações, e me acompanhar também nas minhas redes sociais, todas elas, eu sou o Matheus Kayser, e tem links para todas aqui na descrição, beleza? Mas calma que temos que finalizar o vídeo ainda. Para finalizar, esse belíssimo aparelho conta com carregamento Turbo Power de 125 watts de potência, para recargas, de fato, super rápidas. E olha, ele também tem o carregamento reverso sem fio e o carregamento sem fio super rápido de 50 watts. É um smartphone incomum, muito bom, top, e bateria não vai ser um problema. Você consegue ter uma autonomia para longas horas, no caso, um dia inteiro de uso, mas, se precisar, se chegou ali a 10, 5% de bateria, não tem problema, porque poucos minutos na tomada vão te garantir longas horas de uso. Cara, o carregador dele é insano, muito bom, e esse foi o Motorola Edge 50 Pro, que, como eu falei no início do vídeo, chega hoje no Brasil. Caso você queira comprar, já vou deixar o link na descrição. Tamo junto, sou o Matheus Kayser, valeu Motorola pelo convite, é isso aí. Tamo junto, até mais, tchau, tchau. Fui!